A polícia encontrou hoje em duas casas no Grande Vitória, Zona Leste, armas, drogas, dinheiro e objetos roubados. A denúncia foi feita por um senhor que teve o sítio assaltado no Puraquecuara, Zona Leste de Manaus. Oito pessoas foram presas e um menor apreendido. Hoje em dia, Mundial da Paz, Igreja Católica realiza caminhada nas zonas Oeste e Norte de Manaus. A repórter Priscila Gama tem as informações. Olá, Roberta. Em comemoração ao dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz, a Paróquia São Bento realiza na tarde de hoje o primeiro evento do ano, a Caminhada pela Paz. A ideia dessa mobilização é realizar um pedido de paz nas periferias da cidade de Manaus e celebrar o início de um novo ano. Segundo os organizadores, os participantes vão percorrer as ruas do bairro Cidade Nova e o evento será encerrado com a Missa Campal, celebrada pelo Bispo Auxiliar Dom Mário Antônio, às 18h, na Avenida Timbiras, também na Cidade Nova. Eu volto com você no estúdio, Roberta. Obrigada, Priscila. E no Instituto da Mulher, o primeiro bebê de 2015 nasceu aos 14 minutos dessa quinta-feira. Foi um menino. Ana Carolina deu à luz pela primeira vez aos 14 minutos desse dia 1º de janeiro. Alessandro nasceu com 46 centímetros e com 3,4 kg. A mãe tem 16 anos e deu entrada no Instituto da Mulher às 10 da noite de ontem. Foi constatado pelos médicos que ela estaria com hipertensão, no quadro de hipertensão. Então ela já estava bastante inchada. Aí foi quando realmente os médicos verificaram que não haveria possibilidade do parto normal. Foi quando a equipe toda se prontificou e ela acabou entrando num parto cesariano. Apesar da complicação na hora de ter o bebê, no parto deu tudo certo. Alessandro veio com saúde. Valdiene foi uma das primeiras a ver a criança. Abriu mão da ceia de ano novo para acompanhar a irmã. Aí eu me arrumei todinha, estava com os meus sapatos já para me calçar. Ela disse, eu não aguento mais, mano. Aí eles estão embora para a maternidade, me dá com os sapatos na mão. Um presente para a mãe e que nos próximos anos, Alessandro continue sendo motivo de alegria para toda a família. O que a gente quer é muita saúde, que venha pela frente, que tenha paz, que continue me dando esse sorriso sempre. No Instituto da Mulher foram realizados outros três partos normais até às 7 da manhã de hoje. Vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Marquilze Pereira. Marquilze, o roteiro aí já foi definido? Olha só, Roberta, é noite de gala. Tem até tapete vermelho. Aqui atrás de mim tem uma porta, é por onde o governador José Melo deve entrar. Ele segue pelo tapete vermelho e depois vai ter acesso à mesa onde as autoridades vão estar esperando. Alguns convidados já estão por aqui, eles já começaram a chegar. E o tapete vermelho é para todo mundo, viu, Roberta? Mas os convidados começaram a sentar aqui, alguns chegaram bem cedo. Essa cerimônia deve durar cerca de duas horas. Deve depender muito aí do discurso do governador José Melo, que como eu disse na participação anterior, ele vai improvisar algumas frases, mas também vai falar bastante das suas prioridades para os próximos anos. Ele considera educação um importante item e aí a questão das metas, do cumprimento de metas e enxugar os gastos do governo. E, Roberta, uma informação importante é que o senador Omar Aziz confirmou presença e deve vir a esta cerimônia de posse. Olha, aqui o centro de convenções, ele foi dividido em dois ambientes. Aqui onde eu estou vai ficar as autoridades e os convidados. E aqui ao lado tem um salão preparado. Infelizmente o cerimonial não permitiu que nós mostrássemos, mas é todo um salão preparado para um jantar que será servido depois da assinatura do termo de posse e da passagem de vista à tropa tradicionalmente. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo, volto com você, Roberta. Muito obrigada, Marquilze. Bom trabalho para você e para toda a equipe. E o Jornal em Tempo deste início de ano fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique com a gente, porque daqui a pouco você confere tudo sobre a posse do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h15 da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho